E o Augusto Nunes resolveu desabafar e disse tudo o que pensa para o André Marinho. Ele detonou o André Marinho e falou tudo sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse o Augusto Nunes. Então a gente continua aqui colocando os problemas sobre a mesa, civilizadamente, porque nenhum jornalista deve se considerar tão importante quanto entrevistado. Isso é um tipo de piro que surgiu ultimamente com a Folha, repito. Porque a Folha é o seguinte, já fui entrevistado pela Folha, ele te entrevista o seguinte tomo. Você é culpado, você não sabe do que, é o processo do cargo. Eles te olham como culpado. E você tem que se defender de algum crime que você não sabe direito o que é. E a acusação é a seguinte, interrogatória para a polícia. Em entrevista se faz civilizadamente. Simples assim. Porque quando você não consegue obter informações numa entrevista, você fracassou. O Augusto Nunes sempre mandando muito bem suas análises. Realmente, pé de pano, o Augusto Nunes falou tudo o que pensa e detonou o André Marinho. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí, faz com o pé de pano de esse. Muito obrigado. Cabo.